Olá amigos, é segunda-feira, 16 de maio de 2016, começa agora mais inédito o programa Ai Amigos, o número 236 aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto Ai Amigos pelo audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet, que você pode nos acompanhar através do nosso portal www.aiamigos.com.br. Também pode se inscrever no nosso canal de vídeos no www.youtube.com.br Também pode assistir o nosso blog, programaaiamigos.blogspot.com.br E também pode acompanhar através das redes sociais, a nossa nova página é o www.facebook.com.br Também pode seguir a gente lá no Twitter, no arroba programaaiamigos E se quiser pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato.com.br É segunda-feira e como você já sabe, a gente abre o programa aí falando das atividades, campanhas e eventos, dos clubes sociais, das entidades sociais e dos projetos sociais na região de abrangência do programa Ai Amigos. A seguir, vamos falar aí das atrações culturais desse comecinho de semana aí com a nossa agenda cultural E também vamos trazer um panorama de tudo o que aconteceu nos esportes com a nossa coluna de esportes. E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando o seu computador, o seu smartphone? Não tem problema. Agora você pode também ouvir o programa Ai Amigos. Convido você então a também escutar o nosso programa Radio e Amigos no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br Clique lá em Radio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir. Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos e aí e aí Estamos de volta, em definitivo, com nosso programa Ai Amigos na Internet. E para abrir o programa de número 236, desta segunda-feira, 16 de maio de 2016, nada melhor do que falar das atividades, campanhas e eventos, dos clubes sociais, das entidades sociais e dos projetos sociais com nosso Amigos do Bem. A Casa do Bom Menino convida a população da aglomeração urbana de Piracicaba a participar da Mostra Cultural Jacques de Molay, com as trações musicais, circenses, workshops, exposições e atividades, neste sábado, das 2 horas da tarde às 7 horas da noite, na loja maçônica Piracicaba. Maiores informações, 3401-2199. Amigos do Bem Foi um oferecimento de Shopping Amigos RIT Oficina de Artes e Festas Beabá Artes Dias Artes e Papelaria Laminados Revestimentos Ateliê Pedaço de Pano Shopping Amigos As outras atividades, campanhas e eventos dos clubes sociais, das entidades sociais e dos projetos sociais na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos do Bem e fique sabendo aí o que está acontecendo na sua cidade ou na sua região. Agora no programa aí, amigos, vamos falar aí das atrações culturais desse comecinho de semana na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista, com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Terça O evento de literatura Gabinete de Curiosidades no leva a descoberta entre os livros, nas estantes e nos pequenos universos criados, na Biblioteca do Sesc Campinas, até o dia 31 de maio, de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 e meia da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã, às 6 horas da tarde, entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais Gênesis, obras selecionadas de Sebastião Salgado, no galpão multiuso do Sesc Campinas, até o dia 31 de julho, de terça a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às 9 e meia da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã, às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. Para as crianças, tem desafio e brincadeiras no Parque de Bambu, no Jardim do Galpão do Sesc Campinas, até o dia 29 de maio, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 e meia da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã, às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A realização coletiva de ensaio fotográfico de rua sobre a dinâmica da cidade, Mobilidade Urbana, com o professor Nelson Chinália, na sala de atividade 5 do Sesc Campinas, até o dia 21 de junho, sempre às terças-feiras, das 3 e meia da tarde às 6 e meia da noite, com inscrição R$ 10,00 inteira, às 5 e meia, grátis aos associados, classificação livre. O lançamento do livro de dança Kazuyoshi Tuono, na área de convivência do Sesc Campinas, nesta terça-feira, às 8 horas da noite, com a entrada gratuita, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, vamos abrir espaço para os resultados do fim de semana do Campeonato Brasileiro 2016 da Série A, e também a decisão do Campeonato Paulista da Série A3, com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Futebol Brasileirão Série A Começou o Brasileirão 2016 da Série A, resultados da primeira rodada. No sábado, o Flamengo venceu o Esporte Recife por 1 a 0. Na Arena do Palmeiras, o Palmeiras goleou o Atlético Paranaense por 4 a 0. O Atlético Mineiro bateu o Santos por 1 a 0, e o Curitiba bateu o Cruzeiro pelo mesmo placar. Já no domingo, às 11 horas da manhã, o Santa Cruz goleou o Vitória da Bahia por 4 a 1. E no Rio de Janeiro, o Tricolor Paulista, com seu time Reserva, chamado de Expressinho, bateu o Botafogo do Rio por 1 a 0. À tarde, o Corinthians e Grêmio fizeram um jogo pífio na Arena Corinthians e ficaram no empate a 0 a 0. Mesma coisa aconteceu em Santa Catarina, entre Figueirense e Ponte Preta. No estádio Independência, o América perdeu para o Fluminense por 1 a 0, gol de Fred. E encerrando as rodadas de 0 a 0, o Internacional ficou no empate contra a Chapecoense. Classificação da primeira rodada está desta maneira. Líder, Palmeiras, com 3 pontos. Em segundo, Santa Cruz. Em terceiro, Atlético Mineiro. Em quarto, Curitiba. Quinto, Flamengo. O sexto é o Fluminense. E o sétimo, São Paulo. Todos com 3 pontos. Em oitavo, Chapecoense. Em nono, Corinthians. Décimo, Figueirense. Décimo, Primeiro, Grêmio. Décimo, Segundo, Internacional. E décimo, Terceiro, a Ponte Preta com um ponto. Não, marcaram pontos em décimo, Quarto, América Mineiro. Botafogo em décimo, Quinto. Décimo, Sexto, Cruzeiro. Décimo, Sétimo, Santos. Décimo, Oitavo, Esporte Recife. Décimo, Nono, Vitória. E na lanterna, o Atlético Paranense. Esportes foi um oferecimento de Nimi. Assessoria Contábil e Fiscal. O programa Ai Amigos, de número 236, desta segunda-feira, 16 de maio de 2016, está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência, a sua paciência e o seu carinho com o nosso programa. E quero aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E conto com todos vocês amanhã com mais um Nerd do programa Ai Amigos na Internet. E muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue. E aí E aí E aí Você quer assistir de novo ou perdeu algum dos programas? Assista o nosso programa Ai Amigos no Ai Amigos Play no www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos Play e assista de novo aí, prestigie o nosso programa Ai Amigos na Internet. Música Música Ele está meando como um caixão Com as palavras de amor, eu estou meando com o meu coração Vamos agora!